Música Saudações, você que nos acompanha, é sempre uma honra compartilhar um toque de vida pra você na sua vida, na sua existência. Eu lembro uma vez que eu estava na feira em São Paulo, é muito comum essas feiras de rua, quase ninguém faz compra de frutas e verduras no mercado, a maioria faz compra na feira, na rua. E quando eu era criança eu acompanhava meu pai, ajudava meu pai a carregar as sacolas. E eu lembro que um dos vendedores, ele vendia ali feijão e coisas assim a granel, e ele dizia assim, um quilo de feijão bem cheinho pra dona de casa. E eu perguntei pro meu pai, pai, mas um quilo não é um quilo em todo lugar? Como assim? O que é um quilo bem cheinho? E meu pai então me levou lá pra comprar feijão. Ele pediu um quilo de feijão, o senhor ali, o vendedor, pesou na nossa frente, deu um quilo naquela balança antiga que é de ponteiro, e o senhor deu uma cutucada assim no pacote e colocou ainda o restinho que estava na caneca, que ele usava pra encher a sacola de feijão. Ou seja, meu pai levou pra casa um quilo e mais um pouquinho, um quilo bem cheio. De certa forma, a nossa vida é assim também. Nós vivemos, como diz o Salmo 23, sob a liderança e a proteção do bom pastor Jesus. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só, a nossa vida é um pacote. Deus nos dá bênçãos, e não só bênçãos de um quilo, mas um quilo bem cheio. Ou seja, a nossa vida é repleta de bênçãos e Deus exagera. Deus nos dá bênção em abundância. Portanto, se você está triste, se você tem alguma necessidade diante de Deus, peça a Ele. Ele prometeu nos atender. Falta alegria e paz na sua vida? Peça e Deus promete dar um quilo de paz bem cheinho, com abundância. Falta perdão? Você quer forças para perdoar seu pai, a sua mãe, o seu próximo? Peça essa força a Deus. E Ele prometeu na palavra que Ele vai ouvir e Ele vai te dar, porque Ele é o bom pastor. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele dá vida por nós. Quem confia em Jesus, quem está no rebanho de Cristo, nada nunca terá falta de nada. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Que você tenha uma vida bem cheia de paz e bênçãos. Até a próxima!